Retomou. Gabriel Peck aberto pela direita. Opa! Guga! Falta do Guga em cima do Gabriel Peck. Vamos ver de novo? Quando limpou, o Guga foi no corpo ali. Cobrança vem pela direita, com o pé esquerdo do Piton. E de peito o Martial, ele jogou pra fora, escanteio pro Vasco. Marcado pelo Kelo, o Kelo reclama ali de um tapa no rosto. Chega o árbitro Felipe da Silva Paludo, e a gente vai rever o lance. Cobrança do Arias em direção ao gol. Léo Jardim de soco tirou dali. Sobra do Arthur. Subiu o Peck de cabeça. Pedro Raul, Fábio! Alex Teixeira chuta a bola pela linha de fundo. Fábio, numa defesa sensacional. Primeiro grande ataque do jogo. Pedro Raul com a cabeçada sutil. E o Alex Teixeira chutou a rede pelo lado de fora. PQ. Cruzamento sobre o Alex Teixeira. Chuta a bola pela linha de fundo. Outro bom momento pro Vasco. Descendo. Cobrança curta. Gabriel Peck bateu pro gol. Fábio! Fábio sensacional! Defesa espetacular pra você. Curtir, tirou. Que chute de mão trocada. Que chute do Peck, hein? De mão trocada, Fábio! Domine mais pras jogadas. Isso só a Band mostra pra você. Queno. Passa por dois. Queno bateu direto pro gol. Direto pra fora. Apenas tiro de meta pro Léo Jardim fazer a cobrança. Aí você vê o Fernando Diniz. Tá com a fisionomia fechada ali. Vem velocidade, vem pela esquerda. Descolou o cruzamento. Petro Raul de cabeça! O Fábio ficou paradinho! O Pedro Raul morde a mão. Coça a cabeça. Como que a querer entender? Como que essa bola não entrou? Que chance teve o Vasco e o Fábio tava vendido, hein, bora? João Arias vai pra cobrança. Bateu pro gol! A bola subiu e passou pertinho do travessão. É apenas tiro de meta pro Léo Jardim. Fórmula 1, prepare-se. Vem aí mais uma temporada com muita adrenalina. Grande prêmio do Bahrein. Opa, escorregou. Foi com o bumbum ali em cima da bola. O André. Grande passe. Essa jogada com o Limba. O melhor momento do Flúio Martinelli num passe espetacular. Olha só. Pra você curtir de novo. De bumbum. Costas do Guga. Vai sair cruzamento pra grande área. A sobra de bola. Fábio pegou. Alex Teixeira só raspou de cabeça. E o Fábio defendeu, mas tá sentindo. É o Miranda que tá sentindo ali, né? Ficou sentindo dentro da grande área o zagueiro do Vasco. Sergipe. O Xavier, o Fluminense, vem em toques rápidos. A sobra de bola. Cano bateu pro gol. Cê tá louco! Gol! Gol! Do Fluminense! Germancano! Artilheiro tricolor! Marcou o primeiro no Maraca. Quando o Fluminense vinha combinando... 31 pessoas presentes aqui no Maracanã. Daqui a pouco eu passo a renda. É o maior público até agora. Acho que agora dá, né? A renda de R$2.310.000, R$650.000. Quase aí 60. Tá em Orediano. Tá experimentado ali de fora, Fábio! Rapaz! Achou ali uma linha, o Orediano. Vamos ver de novo. Olha de onde ele chutou. Fábio olhou, acompanhou com toda a sua experiência. Vasco, vem com o Nenê. Ele domina. Pode bater pro gol. Bateu o Nenê. Fábio! Fábio! Fábio numa defesa espetacular no encontro dos 42. O Eguinaldo colocou o Nenê com 40 anos de idade. Ele chuta e o Fábio com 4... Lançamento pra grande era o Eguinaldo! De cabeça e a bola vai pela linha de fundo. Bom momento pro Vasco, hein? Cabeçada do Eguinaldo tinha endereço certinho a bola... O Rodrigo. Olha o passe errado. Cano tentou uma jogada espetacular. Cano, golaço! Golaço! Você tá louco? Golaço no Maracanã! Cano, de forma inteligente, precisa um tapa cirúrgico na bola! Germancano é pra...